Uma frase escrita num litro de vinho Tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor a barca que vadia Sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti Que você já não estava mais em mim E que a solidão agora era a estrada Que eu tinha que seguir Meio tonto eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo aquela hora Era obrigado a mim ouvir As pessoas me olhavam com espanto Vejam como aquele cara está tonto Eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Um cálice frio eu bebi sozinho Os goles desciam em forma de espinhos O primeiro vinho que a gente bebeu Com lábios molhados a frase ela leu E hoje esta frase eu leio sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Meio tonto eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo aquela hora Era obrigado a mim ouvir As pessoas me olhavam com espanto Vejam como aquele cara está tonto Eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Um cálice frio eu bebi sozinho Os goles desciam em forma de espinhos O primeiro vinho que a gente bebeu Com lábios molhados a frase ela leu E hoje esta frase eu leio sozinho E com quem será que ela toma outro vinho